Naldinho e Leone E me diverti em casos planais por inteiro Mas quando eu te conheci encontrei o amor verdadeiro Um grande amor só passa a ter valor quando enfim os dois atraem Grande refeito e compreensão Quando os ciúmes não vivem mais, oh baby, te amo de coração Naveguei dentro de emoções, eu vi a lua se entregar ao mar Toquei meus pés no amanhecer entre os anjos e você Já vi tudo acontecer milagres tornarem reais Mas nunca eu vi nada assim quando teus olhos não olham pra mim Um grande amor só passa a ter valor quando enfim os dois atraem Grande refeito e compreensão Quando os ciúmes não vivem mais, oh baby, te amo de coração Já vi tudo acontecer milagres tornarem reais Mas nunca eu vi nada assim quando teus olhos não olham pra mim Eu pude me divertir em casos planais por inteiro Mas quando eu te conheci encontrei o amor verdadeiro Um grande amor só que não visite jardim Obrigado.